Fernando sofre de asma há mais de seis anos. Os sintomas que começaram ainda na adolescência faz parte do dia a dia do estudante. Eu tinha uns 16 anos mais ou menos, aí começou a me dar falta de ar, eu sempre fiz muito exercício. E até então não tinha problema nenhum. Aí depois começou a me dar falta de ar. Eu não conseguia mais correr igual eu corria antes. Aí minha mãe me levou no médico e eu descobri que eu tinha asma. Aí minha mãe tem asma, o meu pai tem, então pode ser hereditário, não sei se é. E aí ele me passou alguns remédios. Eu tomei, tomo algum remédio até hoje e melhora. É controlado, a da minha mãe também é um pouco mais tranquilo. Quando chega o inverno, os problemas respiratórios se tornam ainda mais constantes. Na época do frio piora, piora bastante. Tenho que usar bombinha, uso bombinha quase diariamente. Se eu vou viajar, eu tenho que levar. Para onde eu vou, eu tenho que levar sempre, porque eu não posso ficar sem. Porque se não começa a me dar falta de ar, eu acordo no meio da noite desesperado com falta de ar. Então, se eu não levar, eu passo mal mesmo. É justamente nessa época do ano que aumenta o número de pessoas que procuram hospitais e postos de saúde com problemas respiratórios. Mas gripes e resfriados não são as únicas doenças mais comuns no inverno. O médico pneumologista explica quais são as outras doenças mais comuns nessa época. Bom, as bacterianas geralmente são secundárias ao quadro virais. As mais comuns são as rinocinusites e as pneumonias. As doenças crônicas que atingem principalmente crianças e idosos é a asma, que é uma doença crônica, e a relacionada ao cigarro, que é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença está mais relacionada com pacientes acima de 50 anos. E nessa época do ano, eles são muito sensíveis às mudanças de temperatura e às infecções virais ou bacterianas, que são comuns. Segundo o médico, a atenção precisa ser redobrada no caso de crianças e idosos, que são mais suscetíveis a terem essas doenças. Principalmente idosos e crianças, está relacionado mais com o sistema imunológico de cada um. Os idosos têm um sistema imunológico não tão bom como as pessoas na idade adulta, e as crianças ainda estão com o sistema imunológico em formação. Então, são mais vulneráveis a essas infecções nessa época do ano. O médico dá algumas dicas de como evitar a contaminação. Bom, basicamente, é manter o ambiente arejado, gastar bom tempo ao ar livre, evitar aglomerações e realizar as vacinações. Tanto contra a gripe, existe também para os idosos a antipneumocócica, que dá uma proteção razoável por cinco anos. Nessa época, a boa alimentação, não muito pesada, apesar do frio, as pessoas nessa época comem umas comidas mais gordurosas. Mas é bom evitar, no máximo possível, uma alimentação mais leve, se hidratar muito, porque o tempo é mais seco nessa época do ano. Isso também são boas dicas que ajudam bastante.